Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro seminário XTB Direct no YouTube que vai passar em direto do nosso canal de YouTube iremos abordar então neste e nos próximos dois seminários estratégias de trading e oportunidades de investimento para o segundo semestre deste ano, 2019 pedi antes de mais, antes de começarmos, que confirmassem a qualidade do som e da imagem também utilizando para o efeito a janela de chat que encontram no vosso ecrã Enquanto os participantes confirmam então a qualidade do som e da imagem aguardamos então a conexão de mais participantes E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estatísticas periódicas Os relatórios mensais que vão saindo em termos de volume de negociação, volume de ordens transmitidas ao mercado, portanto neste caso deverão selecionar a opção recepção de ordens e poderão consultar mensalmente este relatório estatístico por parte da CMVM Do qual somos líderes no mercado de CFDs e Forex já desde 2013 Portanto é uma entidade regulada, portanto é uma entidade regulada, não só pelo CMVM como também pelo Banco de Portugal O vosso capital está em Portugal, estamos também em mais de 20 países em todo o mundo, portanto vendo já agora aqui a tabela 20 Cá está então o XTB em primeiro lugar com uma cota de 35% este ano entre janeiro e junho de 2019 Penso que conseguirão ver aqui no Excel Sendo que a média deste STB nos últimos anos tem sido em volta dos 40% Portanto negociar com a XTB é negociar com a garantia de que negociamos com um broker regulado Com um broker transparente, com um broker que oferece um serviço de acompanhamento à negociação Portanto não só através de análises publicadas diariamente no nosso site Poderão aqui consultar no separador análises de mercado Temos aqui sempre várias notícias publicadas diariamente Algumas das quais apenas, como é o caso desta por exemplo do DAX Para clientes registados, portanto terão que fazer o login na vossa conta de negociação E entrando depois na conta de negociação conseguem ver então no separador análises de mercado a notícia que escolheram O separador notícias aliás, a notícia neste caso do DAX Com o gráfico respectivo Portanto, além deste serviço de análises temos também webinars de trading Portanto são seminários online no mesmo formato que estamos aqui a transmitir hoje Que são dados a todos os dias Às 9 da manhã quando abre o mercado europeu Também às duas e meia Quando abre o mercado americano E 10 da noite um seminário de resumo do dia De fecho dos mercados Os primeiros dois webinars são webinars de trading Portanto tentamos fazer scalping e negociação de curto prazo com os clientes Também acompanhamos dados macroeconómicos que saem durante o dia E o da noite é mais um seminário de resumo do dia e perspetivas para o dia seguinte Além disso, a JustiB também tem um serviço de acompanhamento à negociação Portanto, quem é o nosso cliente poderá recorrer à nossa linha de apoio ao cliente Para tirar dúvidas, pedir opiniões, pedir aconselhamento Portanto, temos uma equipa de gestores de conta, de traders Já com vários anos de experiência disponíveis para vos ajudar naquilo que for necessário Contamos com especialistas na área de equatismo Portanto, do mercado acionista Também do mercado de criptomoedas Mercado de forex, matérias-primas, índices Portanto, como é óbvio, é impossível ser especialista em todas as áreas ao mesmo tempo E por isso mesmo, temos especialistas divididos em várias áreas que estão aqui disponíveis Para vos ajudarem naquilo que for necessário E para poderem, então, melhorar a vossa performance no trading Depois, temos também, para quem está numa fase mais inicial Portanto, seminários presenciais de formação em Lisboa e também no Porto Também já o fizemos no Algarve Normalmente, duas a três vezes por ano Em que, aí, temos um mecanismo um pouco mais formativo Portanto, abordamos destes temas um pouco mais básicos Para quem está a começar Até temos um pouco mais avançados Portanto, com análise técnica, as velas japonesas As ondas de hélio, os padrões harmónicos, etc E depois, temos também Uma parte formativa Para quem ainda não é nosso cliente Aqui no separador Aprender a negociar A chamada Academia de Trading Em que temos, então, um nível básico, intermédio e avançado Se forem, por exemplo, ao que é o nível básico Conseguem ver conteúdos como o que é o Forex Em que consiste negociar CFDs O vocabulário em termos básicos O que é a análise fundamental Clicando em cada um deles Tem depois um teste no final Para afrir conhecimentos Tem também conteúdos Sobre a nossa plataforma XStation Para quem tiver dúvidas E temos depois no final O nível premium O nível reservado apenas Para clientes Com conteúdos Um pouco mais avançados Mas Numa fase inicial Para quem está a começar Nível básico Intermédio Servem perfeitamente Para adquirir conhecimentos básicos Para começarem, então A fazer trading No nível avançado Teremos já Temos um bocadinho mais avançados Como o Carry Trade Com relações de moedas Padrões harmónicos E teoria das ondas de áluxo Ok Temos também Para quem Está a começar E recordo que A partir De quinta-feira Teremos um seminário Com as melhores oportunidades De trading Para 2019 Hoje iremos abordar As matérias-primas Mas quinta-feira Vamos abordar Os restantes mercados De criptomoedas Forex E também Índices Ok Portanto A não perder Quem quiser Tomar conhecimento De nossas oportunidades Devolvidas para a nossa Equipe de Research Para o ano 2019 Nos mercados que eu referi Portanto Criptomoedas Forex E índices Deverá então Assistir ao seminário De quinta-feira Hoje será aqui Um pouco mais Introdutório Dar a conhecer A STB E também Dar a conhecer Oportunidades de investimento Mas em matérias-primas Portanto No mercado De commodities Portanto Referi-eu que Além deste curso Por escrito Temos também Na nossa plataforma X-Station Na conta demo No separador Educação Vídeos Um curso O nosso curso Intensivo 2019 Que é composto Por 24 vídeos De aproximadamente Uma hora De educação Cada uma E portanto Na conta demo Terão acesso A 6 vídeos destes Portanto Plataforma X-Station 5 Trading Experiences Com o Pablo Gil A plataforma X-Station Mas a versão Mobile Depois Análise técnica Dada por mim A introdução Ao mercado de ações Dada pela Carla Que será aliás Também Falará Num destes seminários Destes três seminários Que iniciámos hoje E depois Gestão de risco Com uma colega José Correia Também muito importante Para aprendermos então A gerir A nossa carteira Quem quiser portanto Aprender um pouco Mais sobre a nossa Plataforma Com o Eduardo Silva Plataforma X-Station 5 Ou a versão Mobile Poderá Desde já Começar a ver Estes vídeos Depois Quem quiser Levar um pouco Mais para a frente A sua experiência E a sua educação Em mercados financeiros Poderá Abrir uma conta Real connosco Aliás Não tem nenhum custo Recordo desde já A conta real Não tem nenhum custo Esta é uma conta real Tem aqui aliás Uma posição aberta Em milho Já iremos ver daqui a pouco Quando falámos De matérias-primas Agrícolas Mas portanto Na conta real Também no separador Educação Vídeos Além dos vídeos De abertura do mercado Que publicamos Diariamente Na nossa plataforma Temos também então O curso Dos 24 vídeos Que foi ministrado Entre maio e junho Com todos os temas Desse curso Portanto Penso eu Que vale Muito a pena Para quem está A começar Assistir este curso Com 24 vídeos De aproximadamente 50 minutos A uma hora Sobre os mais Verdíssimos temas Que diria eu Abranjo A quase totalidade Dos temas relacionados Com os mercados financeiros Portanto Este curso É muito bom Para quem está A começar Certamente Se forem pagar Um curso de training O que vos irão ensinar É isto E a XTB Disponibiliza este curso Gratuitamente Para quem abre a conta Portanto Se abrir a conta Não tem qualquer custo É gratuito Nem sequer é necessário Portanto No início Fazer em qualquer depósito Como é óbvio É do interesse Do cliente Negociar E poder ganhar dinheiro É do nosso interesse Também Ajudar o cliente A ganhar dinheiro Mas Como vos disse Não há qualquer tipo De obrigatoriedade Em depositar E fazer A negociação Portanto Como é óbvio Não faz sentido Aprender Sem negociar Portanto Também se aprende A negociar E portanto É completamente Gratuita A abertura De conta Na XTB E poderão iniciar-se Com um valor Tão pequeno Como 50 ou 100 euros Para fazer Os primeiros negócios Ok Portanto Para fazê-lo Deverão aceder Ao nosso site Ir aqui ao botão Onde diz Conta real E preencher Então O formulário Então ao final Com os vossos dados pessoais Portanto Amorado Cartão de cidadão Contribuinte Etc E finalizando este processo Depois fazer O upload Dos documentos comprovativos Que são necessários Contribuinte 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 Portanto Vendo então agora aqui um pouco mais do nosso site Voltando aqui um pouco atrás Temos aqui então os vários mercados disponíveis na STB para negociação Mercado de Forex temos mais de 50 pares cambiais Spreads desde 0.28 pips Neste caso aplicável então ao EURSD Que é o par cambial mais líquido, mais negociado Recordo que este mercado de Forex é o mercado mais líquido do mundo Movimenta cerca de 5 trilhões de dólares por dia De onde fazem parte investidores particulares, bancos centrais Eds funds, fundos de investimento Empresas comerciais Portanto todos estes grandes estados também Portanto todas estes grandes entidades que fazem parte do mercado de Forex Fazem o mercado mais líquido do mundo Neste mercado somos especialistas Temos mais de 50 pares cambiais A alavancagem desde o ano passado está aqui limitada a 1 para 30 Devido às novas regras de ESMA Para a proteção dos investidores Temos depois o mercado de índices Com mais de 35 CFDs sobre índices Portanto CFD é o produto que replica o preço do ativo subjacente Neste caso do índice Também spreads muito apertados desde 0.39 pontos No caso do DAX por exemplo E alavancagens de 1 para 20 No mercado de matérias-primas Temos 21 matérias-primas Subdivididas em metais preciosos Metais industriais Temos também Matérias-primas agrícolas Energéticas Já iremos ver também daqui a pouco Quando vimos então a nossa análise As matérias-primas Temos também ações Conforme referi há pouco Com comissões muito baixas Comissão mínima de 4.99 Para investimentos Até 4.150 euros A partir daí Uma comissão de 0.12% Temos também ETFs Exchange Traded Funds Mais de 60 ETFs E temos depois o mercado de criptomoedas Esta foi a mais grande introdução Na plataforma da XTB Temos 25 pares de moedas Temos Bitcoin, Ripple, Dash, Stellar, Ethereum Com alavancagens de 1 para 2 E que negocia 7 dias por semana É um mercado também muito interessante Desde o início do ano A Bitcoin já valorizou mais de 200% É um mercado bastante volátil E portanto por isso mesmo Bastante apetecível Que também está disponível na XTB Portanto a XTB acaba por ser Uma corretora que Polivalente Em onde é possível negociar Em qualquer mercado Seja Forex Índices Matérias-primas Ações ETFs Ou criptomoedas Com a vantagem de ter uma equipa Em Portugal Que vos dá apoio Em português Com análises em português Com seminários em português Com presença física Em Lisboa E com uma equipa De 27 colaboradores Disponíveis para vos ajudar Naquilo que for necessário Em termos depois de Informações de conta Temos aqui os dois tipos de conta disponíveis Os métodos de depósito Portanto transferência bancária Paypal ou cartão de crédito Levantamentos Sempre transferência bancária As especificações Dos vários instrumentos Onde podemos encontrar O valor nominal De cada loto O valor mínimo A alavancagem Os spreads O horário de negociação Para cada instrumento E depois informações legais Sobre a empresa Depois no menu Plataformas Temos então As plataformas X-Station E M-T4 A X-Station é a nossa A M-T4 A M-T4 é também muito conhecida Por permitir usar Robôs de negociação Automática Automática A M-T4 Portanto abrindo conta Connosco Poderão usar Uma ou outra Plataforma É indiferente A X-Station É a nossa Esta que eu mostrei há pouco A M-T4 Permite então Negociar com Robôs de trading Com os chamados Expert Advisors Aliás Num dos vídeos Do nosso curso Trading Em vídeo Temos precisamente Um apenas dedicado A negociação Com robôs automáticos Que explica O que é que são Como é que se parametriza Como é que se põe a correr Como é que se faz O backtesting Ok Temos depois Aqui o separador De análise De mercado Com as várias análises Ao longo do dia Também com as custações Em tempo real Dos vários ativos Com o calendário macroeconómico Poderão ver Toda esta informação Também na vossa Plataforma X-Station 4 Convido-lhes já A descarregarem A minha conta de M Para quem ainda não tem Clicarem então Em conta de M Depois No prender a negociar Temos então A academia de trading Que eu referi há pouco Os webinars Que também referi há pouco Portanto às 9 E um quarto da manhã 2 e meia E 10 da noite E depois aqui Uma secção De perguntas Frequentos Ok Vamos então Passar à parte Mais importante Do seminário Vamos ver então aqui As oportunidades De trading No mercado De commodities Vou passar então Que é a conta real Tchau Começamos então aqui pelas commodities, pelos metais preciosos, não se esqueçam então que quinta-feira iremos abordar então o mercado de criptomoedas, forex e índices, oportunidades nestes mercados, ok? Hoje iremos aqui dedicar, portanto, depois desta breve introdução que eu fiz ao mercado de commodities, matérias-primas. Para quem desconhece está aqui então no separador CMD commodities, divididas em agricultura, energia, metais industriais, metais preciosos e outros onde estão, por exemplo, as emissões de carbono, ok? Portanto, começando pelo ouro. O ouro tem vindo aqui a subir bastante. Na expectativa de um aumento, aliás, de uma redução de taxa de juros por parte da Fed, isso tem levado o dólar americano a cair e, portanto, o ouro tem vindo a subir. O que acontece é que, nas últimas semanas, tem vindo aqui uma consolidação dentro deste triângulo. Este triângulo foi quebrado em alta na passada quinta-feira. veio fazer o reteste e, portanto, se se confirmar, então, a quebra, o breakout deste triângulo simétrico em alta, deveremos ter uma projeção teórica para o ouro na zona aqui dos 1.487. Portanto, será o próximo target para o ouro, sensivelmente, cerca de 60 dólares por onça acima da zona atual. O ouro não só valoriza quando o dólar americano desvaloriza, tem essa correlação inversa, mas também valoriza em momentos de incerteza. E, portanto, toda esta questão em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, todo este nervosismo que provoca nos investidores, também, como é óbvio, acaba por ser favorável para o ouro. E, no ambiente de aversão ao risco, em que os mercados também possam cair, recordo que os mercados estão muito esticados, nomeadamente os índices americanos, em máximos históricos, no ambiente também de aversão ao risco, o ouro também tenderá a valorizar. Para já, então, encontra-se a consolidar, mas a tendência continua a ser de subida, com um target teórico, então, nos 1.487. Olhando para o gráfico de mais longo prazo. Temos aqui, então, resistência nos 1.520. Principal zona de resistência no ouro. Eu acredito que o ouro irá lá. Será uma questão de semanas ou meses, mas o ouro irá atingir esta zona. E, aqui sim, que possa haver, então, uma correção maior no ouro. Aliás, temos aqui uma retração de Fibonacci de todo este movimento. Temos aqui, então, esta zona, nos 1.520, entre os 50% de Fibonacci e os 61.8. Ok? Portanto, tendência, claramente, de subida no ouro. No curtíssimo prazo, poderá aqui lateralizar mais um pouco, mas deverá, então, continuar a subir. Em relação à prata. A análise aqui é muito semelhante. Anda, também, mais ou menos, de mãos dadas com o ouro. Ainda assim, a performance relativa da prata, em relação ao ouro, é muito inferior. Mas deverá, então, também subir. Reparem que, no curto prazo, temos aqui um padrão de consolidação. Pronto, prata consolida, então, neste canal ascendente. Teoricamente, o canal deveria ser quebrado em baixa. Portanto, é um padrão de consolidação apenas, de uma tendência de queda. E, portanto, reparem como reagiu em baixa no limite superior deste canal. Portanto, tal como o ouro, a tendência deverá, então, continuar também a ser de consolidação, pelo menos, no curto prazo. Pode até cair um pouco mais, mas, no longo prazo, mantém-se uma perspectiva otimista para a prata. No curto prazo, deverá, então, continuar a oscilar dentro deste canal ascendente. A platina, claramente, atrás do ouro e também da prata. Com uma performance muito inferior. E, portanto, também aqui na platina poderá haver alguma pressão comparadora, caso o ouro e a prata continuem a subir a médio e longo prazo. Mas, esta performance bastante inferior, cria aqui alguma divergência entre os dois mercados. E, portanto, o que poderemos esperar, se calhar, poderá ser uma queda no ouro e a platina manter-se mais ou menos nos níveis atuais para angular esta divergência. E, portanto, short a aurora e comprar a platina poderia ser, aqui, um trade interessante. Um pay trading interessante. Apostando, então, que essa divergência seria, não diria anular, mas esbater um pouco. Ok? Passando agora para o mercado energético. Ok? Passando agora para o mercado energético. um gás natural uma clara tendência de queda em todos os orazones temporais no curto prazo terá formado aqui um padrão de morning star este padrão composto por 3 velas como estamos aqui a ver esta vela vermelha a outra vela que abriu com um gap em baixo em relação à segunda e uma terceira vela verde portanto quanto maior for esta vela mais importante seria este padrão mas é então um padrão de morning star e que nos indica que o gás natural poderá ir para cima a curto prazo ok portanto em relação ao gás natural tendência de subida no curto prazo a médio prazo continua a ser claramente de queda enquanto o gás natural não ultrapassar esta zona dos 2.50 a tendência continua a ser claramente de queda mas poderá voltar novamente a registrar os 2.50 portanto para investidores de mais curto prazo poderemos aqui tentar uma aproximação aos 2.50 e aqui então tomar mais valias só quando o gás natural ultrapassar os 2.50 é que poderemos então perspectivar aqui uma inversão de tendência pelo menos de curto prazo no gás natural e se isso acontecer poderemos aqui equacionar uma vinda a valores um pouco mais acima sendo a próxima resistência a zona dos 2.74 aproximadamente ok portanto eu gosto sempre de negociar por níveis primeiro nível de resistência 2.50 e depois o ultrapassado os 2.75 tal como no ouro também vimos há pouco primeiro nível de resistência é o target teórico dado pela quebra deste triângulo que coincide com os 50% de Fibonacci na zona dos 1.483 aproximadamente e a segunda zona da resistência a grande resistência dos 1.526 em relação ao mercado petrolífero amanhã teremos então inventários do API espera-se um valor de 0.5 milhões de barris sai então amanhã às 9h40 portanto poderão ver aqui o calendário macroeconómico no nosso site também o calendário de dividendos clicarem aqui em dividendos ok portanto o API dá-nos então 0.5 milhões e depois teremos também os estoques de petróleo às 15h30 na quarta-feira que também nos dá o valor de 0.5 milhões equivalente ao valor do API a nível técnico o petróleo tem uma tendência claramente de queda não há sinais de inversão no petróleo reparem que se fizer aqui um Fibonacci retracement de todo este movimento o petróleo vai testar aqui o nível 61.8% de Fibonacci depois caiu com bastante força recuperou caiu novamente recuperou e agora formou aqui um género de um duplo duplo topo aqui nos 56.35 reparem também a divergência negativa entre estes dois máximos o máximo direito é um pouco superior ao esquerdo mas o RSI é um pouco inferior chamas a isto divergência negativa e portanto no curto prazo poderemos ver aqui o petróleo a cair target teórico dado então pela projeção deste duplo topo portanto deverá levar aqui o petróleo para a zona dos 51.20% aproximadamente que é precisamente a zona de mínimos penso eu quase do ano não são mínimos do ano os mínimos do ano são um pouco mais abaixo na zona dos 47% mas deverá aqui levar o petróleo para valores de fevereiro ok portanto o petróleo será então para cair quem quiser abrir posições em petróleo também é bastante simples portanto este é o WTI ok o mercado já está encerrado portanto não conseguem mas vou ver aqui a execução instantânea e colocam a vossa ordem definem stop loss e take profit no Brent evoluímos aqui também num padrão de consolidação podemos aqui chamar de canal ascendente deverá também ser cabanada em baixa portanto a análise é muito parecida à do WTI portanto teoricamente deverá avar o petróleo aqui para zonas dos 5380 aproximadamente por barril em relação aqui ao mercado agrícola começando pelo cacau numa ótica de longo prazo e tendência de queda claramente no cacau no curto prazo tem vindo aqui a subir devagarinho reparem que sem grande conficção aproxima-se do nível a 61.8% de Fibonacci aliás já o fez e portanto apesar da subida do dia de hoje e também de sexta-feira eu acredito que não deverá conseguir avançar aqui a zona dos 61.8% os 2.560% e que deverá então novamente reagir em baixa nesta zona e portanto poderá ser também uma boa oportunidade de trading de shortar então cacau nos 61.8% de Fibonacci de todo este movimento de queda eu peço agora pela minha voz estou um bocadinho fónico hoje a tentar aqui falar um pouco mais baixo se calhar portanto cacau então em tendência de curto prazo de subida mas na minha opinião estará para breve esgotar-se este movimento de subida momento onde deverá esgotar-se em breve e alguns aqui nos 61.8% inverter novamente em baixa depois outro ativo que está muito interessante também nas agrícolas é o milho que ao que parece está aqui a formar um padrão de cabeça e ombros padrão de inversão de tendência ainda não é porque só é quando for ativado e para ativá-lo terá que quebrar esta neckline mas até a nível de volumes e de divergências tudo indica que seja mesmo um padrão de cabeça e ombros e portanto teríamos aqui então esta neckline no milho que ainda não foi ativada veja como é que ocorre o dia da manhã e caso seja ativada poderemos ter um milho a vivo para valores bem mais abaixo primeiramente aqui uns testes aos mínimos deste ano nos 345 aproximadamente portanto tendência de queda no milho aqui um excelente trade para o curto de preços aliás está aqui aberto nesta conta uma posição curta em milho aliás são duas uma a 437 28 outra a 437 34 milho com potencial de queda enormíssimo se confirmar então a ativação deste padrão de cabeça e ombros e ombros de cabeça e ombros em relação aqui ao trigo também tendência de queda vamos aqui ver trigo muito lateral desde praticamente 2014 2015 está a negociar neste range entre os 560 e os 400 aproximadamente um range muito apertado onde tem vindo a negociar mais recentemente também parece ter aqui formado um género de um padrão de cabeça e ombros cá está ele também com a neckline inclinada aqui podemos ter já a hipotética rompimento deste cabeça e ombros em baixa nesta vela aqui e portanto também aqui no trigo tendência será para continuar a cair vamos ver aqui o açúcar 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 também em níveis de sobrevenda extremos historicamente muito perto de estar aqui os mínimos de 2015 já o fiz em 2018 tendência tendência claramente de queda no açúcar não há sinais de inversão portanto o caminho de menos resistência será para baixo até lá teremos primeiro suporte imediato aqui os mínimos para ser os mínimos do ano exatamente os mínimos do ano nos 11.40 aproximadamente portanto 11.35 aproximadamente não será fácil quebrar este suporte em alta eu acredito que aqui possa ser a mesma correção em alta portanto cair aqui mais até aos 11.35 11.40 e depois então houver uma recuperação em alta de curto prazo portanto no curtíssimo prazo cair até aos 11.35 11.40 e depois então uma recuperação porque são os mínimos do ano recuperação então nessa zona em alta mas de curto prazo tendência mantém-se então a ser de queda em relação ao café tem estado aqui muito lateral nas últimas duas semanas depois de uma vertiginosa subida que começou então no mês de maio deste ano agora parece ter feito aqui uma pausa está a consolidar eu acredito que poderá então continuar a vir para baixo fazer um novo mínimo até onde? até ao nível 61.8% de Fibonacci de todo este movimento de subida portanto pelo menos até aos 98.65 eu acredito que o café possa ir por último vamos ver então aqui os metais industriais recordem então amanhã criptomoedas forex e índices não percam amanhã não quinta-feira peço desculpa no próximo seminário oportunidades então para criptomoedas forex e índices até agora vimos então as matérias-primas conforme referi conforme dependendo da minha análise gestou bastante bullish no ouro até ao final do ano petróleo para baixo e milho para baixo também ok? portanto são os 3 trades para já de eleição vimos depois também outros trades de mais curto prazo como por exemplo o trigo o gás natural por exemplo mas numa ótica de swing trading ouro para cima petróleo para baixo e milho também para baixo o cobra aqui é muito dependente também da evolução do mercado acionista também muito dependente da evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China sendo a China maior consumidor de cobra a nível mundial com 40% do consumo de cobra e portanto apesar dos bons dados que saíram na China na semana passada o cobra reagiu em alta com este gap e agora está a vir para baixo também acredito que o cobra deverá continuar a cair ok? portanto é uma questão de dias até ver novamente o cobra nos mínimos anuais dos 5,730 alumínio também tendência claramente queda são tudo ativos que estão em zonas de sobrevenda claramente desinteressante também o alumínio deverá também vir revisitar aqui os mínimos do ano nos 1150 aproximadamente níquel fez aqui uma vela de inversão fortíssima excelente ativo para shortar entretanto já caiu aqui um bocadinho no dia de hoje com esta com esta abertura com gap em baixo formou aqui um padrão de island reversal ao mesmo tempo que é um padrão de dark lock cover e ao mesmo tempo que é um padrão de evening star portanto é um padrão claramente de inversão baixista e portanto deverá vir no mínimo até aos 13.600 que é a próxima zona de suporte até a próxima E por último aqui o zinco, também terem-se claramente de queda, são ativos que são mais interessantes, os metais industriais, tanto o cobro como o alumínio, como o níquel ou como o zinco, bastante mais interessantes, tendência também é claramente de queda, não há para já sinais de inversão e portanto também será uma questão de semanas até vir de estar aqui o mínimo de 2018 nos 2.290 dólares, portanto, vimos então metais preciosos com ouro com targets nos 1.480 e 1.520, vimos o petróleo com target nos mínimos do ano, aliás, perto dos mínimos do ano, quero dizer, mínimos de junho nos 51.15. E vimos nas agrícolas milho, a presta que ativaram cabeça e ombros com um tal de teórico bastante ambicioso nos 355. Espero então que tenham gostado do seminário, voltamos então amanhã com o próximo Market Drop Up e quinta-feira com o segundo seminário deste conjunto de 3 seminários sobre oportunidades de investimento para 2019, em que iremos abordar conforme já referi, criptomoedas, forex e também índices, ok? Bom resto a todos então, bons negócios e até amanhã.